Fala galera, hoje eu tô aqui pra Hide and Seaken, então gente, vamos lá né, o que, eu não fui pro jogo, pronto ou não, aqui vou eu, tá, vou expectar então as pessoas né gente Eu não acredito que eu não entrei no jogo gente Gente, então quando eu ir pro jogo eu volto com vocês Gente, tá no intervalo, falta poucos segundos pra começar Meu Deus, meu Deus do céu Gente, socorro, eu não quero nadar, eu não quero nadar Gente, tô afogando, socorro Bichinho, você me salvou E é clássico, e tem a pegadora Vamos ver Aparecer aí na tela Bote em um mapa Tá, eu não tô vendo os mapas Tá gente, não tô vendo Agora eu tô vendo Ah, na cozinha Aê, eu botei na cozinha Uh, gente, eu entrei na cozinha Nossa, na cozinha Nossa, na cozinha Nossa, na cozinha tá um bom, é, dá um bom esconderijo Ah, eu vou subir aqui Não, né Isso, ele entra no porno Uh, o que é isso? O que é que eu tenho esseズ no chão? É isso aí. Tá lá Tá, gente, vamos ver que tá o It Ih, eu tô na torradeira Ó, o It tá aqui Ih, ele entrou Olha lá a torradeira, gente Lá, ó, haha, onde eu tô Espero que ele não vai na torradeira Ai Ih, não consegue subir de volta Espero que ele não consiga mesmo Ai, não consegue, não consegue Ah, haha Não pode entrar na Um porém, não pode entrar Ai, não conseguiu Ih Ufa Olha, gente, tanto de escondedor que tem ainda Tá bom Olha, gente, ele tava onde eu tô Ai Ah Que gente é dentro Gente, fujam Ih, morreu Garota Corre, garota Ele não vai te achar, garota A garota foi pra gaveta e ele não foi Que burrito Gente, quando ele chegar perto de mim eu volto com vocês Beleza Gente, ele tá na geladeira Tá longe Ih, não vai chegar perto de mim nunca Ih, tá longe Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Quente, 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 quente Mentira Oh, quer dizer Tá frio Tá frio Ai, tá frio Congelando Garoto, eu estou na torradeira Entrou na pia de novo Que burrico Ele pegou a menina? Ai, ele pegou Gente, Guilherme, que engraçado Que susto Ele está na panela de macarrão Olha, Eloísa é feita FFG, tá de roxo Passou de nível Então, bora pra próxima partida Não, pera aí Bora pra próxima partida Vai Ai, gente Ai, gente, vai escolher o jogo Vai escolher, vai escolher, vai escolher Ah, não, nunca é infecção Só é nesse parquinho Eu não gosto do parquinho Ana, bea, a 28 é o pegador Onde eu escolho? Vou escolher a estátua Não escolher a estátua, por favor Ih, tinha uma Não 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 tinha ninguém Gente, eu podia ter me escondido no escorregador Uma só, a garota ganhou Parabéns, garota Uma só, a garota ganhou Meu Deus É o clássico Botinho, mapa Pra, 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 pra Ó, pó, pó Não, eu quero ir na garagem Garagem Não, gente Na garagem Garagem Não É O pegador O pegador saiu do jogo Agora eu quero ser a pegadora Pegadora Legal que eu falei Agora eu quero ser a pegadora E eu vou sim Se eu quero, eu vou Se eu vou, eu vou Eu quero ser a pegadora Agora Nessa merdinha Aqui Então vamos pra última partida Gente Vamos lá 2, 1 Uh É o clássico Eu quero ser a pegadora Eu quero ser a pegadora Eu quero ser a pegadora Ah, 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 ah Tá, deixa eu ver os mapas Ah, prisão, né, gente Óbvio É óbvio 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 Ai, que bom que eu não sou a pegadora Ah, que bom Que ruim, né, gente Eu queria muito ter a pegadora Será que não? Tá de lixo, dá? Dá Só que meu cabelo aparece A próxima vez eu vou ter cabelo reto Aqui é bom 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 Aqui atrás! Boa! Só que eu tenho que tirar meu bichinho, gente, senão ele aparece. Nossa senhora, você deu uma bichinha. Miau, 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 miau. Hum. Uhul, ela não está onde eu estou. Eba! Tchará, tchará, tchuchu. Isso continua longe da onde eu estou. Ih, garota, ela te viu. Que isso? Já era partida. Que dia está nesses dupes aí, gente? O garoto não consegue sair dessa tela. Que dia está nesses dupes aí, gente. 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 A garota quase vibrou, mas a pegadora te pegou. A garota quase vibrou, mas a pegadora te pegou. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.